Sim, hoje eu vou oficialmente me despedir da UFRJ, estou até com a roupa aqui, vou participar do Conexão hoje e eu estou bem emotiva por conta disso, por tudo que rolou, se você caiu de paraquedas, eu fazia a faculdade da UFRJ, tranquei e com tudo isso veio a pandemia e aí eu transicionei para a UF, então eu nunca tive a oportunidade de me despedir 100% do Conexão, que é um movimento cristão que eu liderava, eu fiz a transição da liderança na pandemia, discipulei as meninas, me despedi da galera, mas nada como presencial e hoje vai ser o dia, estou bem nervosa, bem feliz, Deus é bom demais e a gente precisa encerrar oficialmente as estações, tão importante quanto começar é terminar e eu espero que vocês gostem, vou tentar mostrar bastante coisa da UFRJ, estou bem feliz que eu vou lá depois de tantos anos e vai ser legal e vem comigo para poder assistir tudo e rever a UFRJ. Hoje é um dia, hoje é um dia, hoje é um dia, hoje é um dia, hoje é um dia hoje é um dia, hoje é um dia, hoje é um dia, hoje é um dia set your affirmations, aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation good food, good mood, blood and circulation, one step at a time, yeah that's how you make it, set a goal you control and the steps you take em, I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education, I try to do the every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, yo Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm mad, other times I'm barely breathing, yo I always gotta fight Eita, prega e prega, né? Dá um tchau What's that, Camille? What's that, Camille? What's that, Camille? Biofísica, presenta pra mim, Camille Biofísica? Biofísica médica, que é o meu instituto, né? E o que você fazia no seu laboratório? Ah, a gente trabalha com câncer, né? A gente gosta de estudar o câncer. Eu era a veterana do Giovanni Ela era a minha veterana, gente E agora ele já me passou e eu abandonei O pai O pai O meu suficiente de um ano Eu tô muito satisfeita, eu tô muito satisfeita Graças a Deus É a bateria que fala isso aqui, ó Tá falando sério mesmo? Que isso? Faz o que na sua aula A discuteria também lá atrás Que isso? Tá brincando, né? Alguns anos tem que servir de alguma coisa Onde era o Conexão Ah, meu Deus do céu Que loucura O amor está Na alma, na sensibilidade Em crise Ai, nós Se alguém saber, me avise Tchau, bebê Ai, Deus Você é que explica essas coisas Os fósseis antigos encontrados Do que dizem seus primeiros seres Ela nem sabe o que tá falando Tá saindo falando Do que dizem seus primeiros seres, entendeu? Então E é isso aí Eu faço ideia Mas é isso É isso As datas, ó Joane Eu sou daqui, gente Apresento tudo aí pra gente Eu não faço biologia, não Nós vemos muitos animais, esse aqui é o animal e você vê isso. Nós vemos crustáceos, nós vemos árvores, nós vemos pelicano, nós vemos caranguejo. Apreciamos a anatomia do ouriço no mar, estrelas, pepino no mar, caracol, cavalo marinho também. Você não sabia, mas agora sabe, o que é tapuxita, é isso. Tapuxita. Mico Leão de cara dourada. O rosto não é normal. Essa é uma super folha. É uma super folha, mas ela já está velha. Você tem que ver? Sim, olha só. O tamanho dela real pode ser maior do que um ser humano. Giovanni e curiosidade. Eu. Que seriam os primeiros seres humanos. É. E a gente vê que é gregos. Veja só que esse está mais perto do macaco. Olha, esse é o astralopithecus, já aprendi sobre ele. Homo nalíde também já, Homo habilis já. Homo erectus. Homo erectus. Homo erectus. Os primeiros seres humanos que a gente vê que é gregos. Homo neandertalensis. Leandertalensis. Eu sabia que é neandertalensis. E esse foi o vídeo, gente. Meu último dia oficialmente na UFRJ. Eu já tinha saído, já estou em outra universidade. Mas eu nunca pude me despedir. E nesse dia, hoje, eu pude realmente ir pela última vez. Me despedir das pessoas, de algumas delas. Me despedir do local. Bateu uma nostalgia, mas eu confesso que também me deu a certeza de que eu estou no lugar que eu preciso estar hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.